Próxima sexta. Oi! Eu sou a... Ma-ma-ma-ma-ma-rinete. Paris é mais de uma vez alvo de um ataque. Uma supervilã está sabotando todos os shows do festival. Desça ele! Fogo! Tem prisioneiros no porão. Se afundar o navio, eles podem se afogar. Está na hora da caça ao tesouro! Perfeito, Capitão Hard Rock. Assista a esse episódio duas vezes seguidas.